Você sabe né, que saiu o emplacamento da... saiu os emplacamentos. E eu vi umas coisas aqui que me assustou. Me assustou muito, tá? Me assustou demais. Por que me assustou? Eu particularmente, eu nunca tinha visto números tão baixos, assim. Não tão baixos, né? Mas são números preocupantes. Daniel Cavalho, eu vendo o título, queda na Yamaha, acabei de comprar a FZ-15, será que me dei mal? Ou quando lançar a LAN da FZ-25, voltará a subir? Ô, Juniel, eu, assim, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Todos os dados da FNABRAV, tá? Em relação à Yamaha, tá? Vem comigo aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui que vocês estão vendo, é na parte City, né? Ou então, Naked, não Naked, né? City ali. Categoria da CB300, CG, enfim, tá? Tira a música, fica só a sua voz, beleza. Bom, gente, aqui vocês estão vendo que é os emplacamentos das seats, né? Ou seja, CG, CB300, FZ-25, FZ-15 e por aí vai, beleza? Nós podemos ver que todos os modelos do segmento, todos, tá? Estão em queda, tá? Estão em queda, muito, muito em queda. Mas o efeito na Yamaha é muito, muito forte. Nós podemos ver que a CG da Honda ainda, mesmo que está com uma retração, ela ainda tá ali, né? Um parelho ainda, 34.096 unidades. Ela ainda emplacou mil, basicamente, 1.500 unidades a mais do que o mês passado. Isso aqui pra CG, normal, né? Padrão. Aí a gente vem pra CB300, teve uma queda também, né? De um pouco mais de 700 unidades, mas ainda se manteve ali em 4.150 unidades emplacadas, beleza? Mas agora, mas agora, a gente pode ver que a FZ-250 já começou a sofrer o baque, não foi só a FZ, viu? A Lander também, eu vou mostrar pra vocês. Então, olha só pra você ver. A FZ-250, o mês passado, ela emplacou menos que a CB300, ok? Só que a distância não era tão grande assim, era grande, mas não era tão grande. 1.100 unidades, beleza? 1.100 unidades, ok? Beleza. Aí aqui, vocês podem ver que no mês de novembro, já caiu pra 2.474 unidades emplacadas. Gente, isso aqui, pra FZ, é muito baixo. Se eu não me engano, esse é o menor emplacamento da FZ em um ano e meio, beleza? Esse é o menor emplacamento da FZ. E logo atrás da FZ, já vem outra queda, que é a FZ-150. FZ, entendeu? Olha a FZ, de 3.300 unidades pra 2.165 unidades. Isso aqui é uma queda meteórica. É muito. Eu vou mostrar pra vocês como que foi a porcentagem de emplacamentos no valor total, beleza? Do mês, a porcentagem que a Yamaha ficou de mercado esse mês. Eu já adianto pra você que foi baixo, beleza? Então, a seca lá em Manaus, tá? A falta de diversidade de opções pro escoamento de modelos afetou muito também. Não foi só a seca, mas também a falta de opções pro escoamento de seus modelos pros outros concessionários. Quando eu falei pra vocês que a Yamaha tá passando por algo meio tempestuoso, muita gente comentou, falou que era mentira minha. Tá aí. Tá, a FNABRAV saiu ontem. Números não mentem e dados, contradados não argumentos, beleza? E tem mais aqui, ó. A gente pode ver que a Motul também caiu bastante. Temos a YS150 Phaser. Se eu não me engano, eu sempre me confundo se é essa daqui ou essa primeira, que é a FZ15, tá? Mas a gente pode ver também que teve uma queda muito grande, 1.286. E aqui temos emplacamentos ainda da CB250F Twister. Beleza? DR160 também teve uma quedinha, mas manteve ali na base, ok? Vamos para as Trail agora. Tá? Opa. Aqui, ó. Vamos para as Trail agora. A gente já pode ver que temos aqui, ó, a Honda Bros liderando, né? Não tem como falar, né? A Bros é líder, mas voltando a falar de mortes, beleza? A Bros 160, ela tá aqui com 12.619 unidades, beleza? E olha aqui a Lander. Olha a Lander. Gente, a Lander teve um pouco mais de 1.000, quase 1.300 unidades a menos do que mês passado. Tem gente que vai falar assim, cara, isso aí não tem nada a ver. Não reflete, gente, reflete. Reflete demais, tá? Podemos ver que a XRE 190 teve uma queda também, mas não foi uma queda grotesca igual a da Lander. Também teve uma queda, mas não foi tão forte assim. Fechou? Também temos a XRE 300. Olha a XRE 300, uma moto que saiu de linha. Em outubro, emplacou 1.000, beleza? A Lander, em outubro, emplacou 3.700 unidades. Em novembro, agora a Lander não emplacou 2.400 unidades. E 3.700 para 2.400 é muita diferença. E a gente pode ver que a XRE 300, ela veio de 1.066 unidades no mês passado para 1.965. Vocês têm noção? Uma moto que saiu de linha, ela emplacou 2.000 unidades. E a Lander emplacou 2.358 unidades. Que queda, gente. Que queda. E a gente pode ver que o resto veio ali lambendo as bordas da pizza e tudo mais. Fechou? Se a gente vinha aqui, na parte de emplacamentos no montante das montadoras, olha quanto que a Yamaha perdeu de porcentagem de mercado só no mês de novembro. Quase 5%. Se não for 5%. Quase 5% de mercado. Gente, isso aqui é fora de base. Isso aqui é fora de base. A gente pode ver que a Honda, ela ainda manteve ali os seus 100 mil unidades. Suas 100 mil unidades emplacadas. Porque agora a Honda, ela está dobrando demais a produção. Porque agora, acredito eu que eles devam ter solucionado os problemas internos. Mas nós estamos vendo a Yamaha caindo. No mês passado, em conversa com o Timontanha, eu questionei o Timontanha. Eu falei, Timontanha, se a Yamaha continuar desse jeito, a gente pode começar a ver uma queda de porcentagem de mercado ainda esse ano? E o Timontanha falou, ele falou assim, cara, a gente pode começar a ver, sim, uma queda na atuação da Yamaha ainda esse ano, se nada for feito. Porque concorrência está vindo em peso no Brasil. Muitas coisas estão sendo feitas para que entregue cada vez mais modelos. Podemos ver que agora a Honda tem um novo modelo, por mais que seja inflacionado, mas tem um novo modelo no mercado. A Yamaha até agora com a Lander ainda não entregou nada. Não vai entregar pelo que eu soube. Então, a Yamaha está meio que parada no tempo aqui no Brasil. Lembrando que nos catálogos internacionais, a Yamaha tem modelos muito competentes, muito tops, que são bem vistos pela população aqui no Brasil. Mas a Yamaha, esse mês, por todos os seus problemas, ela não está conseguindo se manter forte do mesmo jeito que ela vinha todo esse tempo aqui no Brasil. E a gente já pode ver que a Honda já foi para cima de novo, 77,17%. Amara, mas e no montante geral? No montante geral não teve tanto efeito assim, porque, afinal de contas, falta dois meses para acabar o ano. E não vai ser dois meses que vai acabar com a Yamaha aqui no Brasil. Então, vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, muita coisa, muita coisa que nós aguardávamos de um posicionamento da Yamaha, ela vai ter que começar a rever muito o que ela fez todo esse ano, todo esse ano aqui no Brasil. Então, muita coisa, muita coisa que a gente viu em 2023, todo o ano de 2023, a Yamaha como uma postura mais de atacante, correndo atrás de uma fatia maior de mercado. Então, cara, a Yamaha, ela vai ter que rever toda a sua cadeia de produção, toda a sua cadeia de escoamentos, porque esses números mostram a fragilidade da Yamaha que eu já venho falando para vocês há um tempo. Eu já venho falando para vocês há um tempo. Lembrando que ano que vem temos Gêmeas da Triumph, temos a Dominar 400 que já está aqui no Brasil, temos a nova Himalaya que está para chegar no Brasil, que será sem dúvidas nenhuma uma moto ímpar. Vai ser uma moto muito top. Lógico que a manutenção da Royal Enfield não é das mais baratas, mas a Honda também está longe de ser as mais baratas. está caro os modelos da Honda também, mas a gente já pode ver que pelo menos tem uma procura de atualizar, de correr atrás dos seus modelos e a gente não está vendo isso na Yamaha, infelizmente. Então é isso que está acontecendo. Os números de emplacamento da Yamaha estão decadentes. Eu mostrei duas categorias. Duas categorias, que são as mais concorridas, que é a City e a Trail aqui no Brasil. E a gente já pode ver que a Lander já caiu gigantescamente no número de emplacamentos, assim como a FZ25 também caiu. Então são números preocupantes. Para quem gosta da Yamaha, eu sinto lhe dizer que a Yamaha, se ela continuar desse jeito, no futuro vai ser difícil. Vai ser difícil, porque a concorrência está chegando em peso no futuro, ano que vem. No futuro, ano que vem é bom, né? A concorrência está chegando em peso. Temos TVS chegando. Temos também a Hero, que está sondando o mercado brasileiro. Tem mais uma marca chinesa, que eu me esqueci o nome agora, que também está sondando o mercado brasileiro. Então tem muita coisa acontecendo nos bastidores aí que a Yamaha tem que abrir os olhos, cara. Tem que abrir os olhos, porque muita coisa vai acontecer no ano que vem. Se esse ano, no final do ano, já começou a ficar ruim para a Yamaha, em questão de escoamento de produtos, em questão de distribuição de peças, de reposição, porque tem chegado para mim que a Yamaha também não está conseguindo repor peças. Tem muita gente que vai na Yamaha pela facilidade também de peças. Olha, eu já estou adiantando para vocês. Tem muitas pessoas que estão me procurando porque não estão conseguindo achar peças na Yamaha. A Honda está só produzindo moto, uma atrás da outra. Às vezes a Yamaha está com outros pensamentos, né? Pensando em alguma coisa. Deve estar com alguma estratégia diferente. Opinião minha. Estamos juntos. Tiago, pode ser, pode ser. Eu sou uma das pessoas, vocês sabem disso. Quem acompanha o meu trabalho já tem um tempinho, sabe que eu sou uma das pessoas que mais acredito na marca. Gente, se você estiver ouvindo o barulho de construção aqui, vocês relevam, por favor. Meus vizinhos aqui resolveram quebrar toda a frente da casa e refazer tudo de novo. Beleza? Mas, o que eu estava falando para vocês, eu sou uma pessoa que mais acredita na Yamaha aqui no mercado brasileiro. Beleza? Tem muitos criadores de conteúdo que não acreditam, está tudo bem, cada um com a sua linha de pensamento. E esse que é o bacana da plataforma do YouTube. É cada um com a sua linha de pensamento e todo mundo falando a respeito de moto. E por que vocês acham que... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. As empresas vão atrás de canais no YouTube por quê? Por causa do seu alcance. Por causa da sua... A sua narrativa para com o seu público. Beleza? Então, quando a gente se reúne, faz live, que nem agora eu estou fazendo, eu sou o único canal hoje no YouTube que faz live na hora do almoço. Todos os dias eu estarei aqui com vocês. Todos os dias. E com o decorrer da semana, eu posto cortes das lives. Eu peço a ajuda de vocês que assistam esses cortes. Se pá, compartilhem. Porque são temas que a gente discute nas lives que são muito bons. São muito válidos. Beleza? Então, o que acontece? O editor aqui do canal, ele é Yamarreiro. Yamarreiro no último. Entendeu? Ele é muito Yamarreiro. E ele acredita na marca. Eu não sou Yamarreiro, não sou rondeiro, não sou bajageiro, não sou nada. Mas eu acredito muito na marca. Eu acredito muito na Yamarre. E eu acho que a Yamarre, ela tinha tudo para brilhar ainda mais aqui no Brasil. Mas é o que passa para a gente ultimamente. E outra, antes de qualquer crítica à Yamarre, a gente tem que lembrar que é uma empresa que está aqui há anos também. Entregando modelos, tem os seus problemas ali. Entendo. Mas é uma marca que já está aqui, já tem um tempo, já tem uma bagagem no mercado brasileiro. É uma marca amada por vários brasileiros. Então, a gente tem que acreditar na marca ainda. Porque das binárias, a Yamarre é basicamente a única das duas que não exploram tão forte assim no preço. O logístico explorando o preço é outra coisa. Beleza? O logístico explorando o preço é outra coisa. Agora, no PPS, agora que a Yamarre está escorregando, agora que a Yamarre está indo na onda da Honda e está colocando uns preços lá em cima. A gente pode ver pela Lander. Cara, a Lander de PPS está 24,5. Não vale 24,5 a Lander. Nem a porrada vale. Mas é aquilo. Compra quem quer. Está no site.